Alô galera, hoje é dia de decisão aqui no time do Faustão. Bom, a galera que representa o Brasil e veio de Mogi das Cruzes, Mauá, Cidade Tiradentes de Itupeba, São Bernardo do Campo. Hoje, dia de decisão, seis finalistas da Mochila do Riso, Anny Lotherman, a garota prateada. Afinal, quanto é o prêmio? São seis mesmo, né? Seis mesmo, boa noite, gente. Grande final, seis estão na final. Depois de 800 pessoas que se inscreveram no site do Faustão na Band, 20 estiveram aqui nesse palco e hoje seis vão se apresentar a disputar a grande final. E o prêmio vai ser de 50 mil reais, Fausto. A partir de agora, confira. Olha as feras que virão hoje aqui. Chitela é um dos finalistas. Tu vai andar de moto em São Paulo, você é louco? Eu digo, mãe, eu tenho cuidado. Não tenha medo. Ela disse, medo é isso. Eu disse, por que? Ela, moto pra morto, falta só o R no meio. Eu disse, que é isso? Eu digo, mãe, pare com isso. Ela disse, isso é perigoso. Aqui mesmo no bairro, esses homens que entregam comida na moto, teve um deles que passou numa vela cidade tão grande que bateu no Porsche, apagou a luz do bairro todinha. Acharam o pedaço da moto dentro do isopor da comida. Eu disse, mãe, o que é isso? Deixa de mentir, mãe. O senhor Antônio, que mora duas ruas aqui atrás, semana passada morreu. Ele disse, ele morreu, eu tô sabendo da história, mãe. Olha, ele sabe tudo. Ele morreu porque ele tava pegando uma mulher casada. O marido descobriu e matou. Mas ele era motoboy. Esse é o glorioso Titela Cearense. Tá aqui na final. Também na final. Tem essa figuraça de Belo Horizonte Mineiro, na capital mineira, Rubens Ramalho. O balé te livra de sofrer com o capeta no filme de terror. Que hora que você vai usar o passé? Tô indo aqui, ó. Barulho na sala. Pá! Não vou lá, não. Tá doido. Onde aí, meu? Tá vendo? Aí a pessoa... Olha o que o cara não faz pra fugir do capeta. Eu fiz balé, foi pra isso. A gente não acredita, hein? Ele vai no outro cômodo. Aí passou o vulto. Ele mete mais um aqui, ó. E fala, meu Deus, pra onde eu vou agora? Aí ele para no meio, sem decidir. Vou para o quarto. Aqui, ó. Pronto. Abriu o espelhinho. Mexeu. Na hora que fechar, o capeta vai estar atrás. O que você faz? Abre uma segunda. Pliê. Fecha o espelho sem olhar. E daqui mesmo você sai, ó. No plié caranguejo aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, com uma retrospectiva de cada um. É isso, Donana? É isso, Falso. Quem vai estar aqui hoje também, vem lá de Fortaleza, é o Matheus Cidrão, gente. E o Matheus Cidrão vai sempre com novidade. Olha aqui, Matheus Cidrão. Esse cearense, olha o que ele aprontou aqui. Porque a criança do pobre, ela vai para a praia para fazer o pai passar raiva. É só para isso. Porque o filho do rico, não. Você sabe, o filho do rico, quem é na praia, você sabe que é filho de rico. Qual é a diferença? Uma criança rica e uma criança pobre na praia, dá para sentir? Na chegada, você já sabe quem é. Na chegada, você já nota? Você fica sentado só olhando para a entrada. O filho do rico, ele parece um gaspazinho, que ele vem todo cheio de protetor solar. Ele vem todo... Ele vem com medo de tudo. Pega uma água viva, então, hein? Tu é doido. Entra em grão de areia, entra no olho, ele... O mundo vai acabar. E a mãe fica, eu venho cá, deixa eu soprar, deixa eu... Se a mãe do pobre sopra o olho da mãe do filho, pela boa de Deus, vem um conjunto de vítimas, pela boa de Deus. Aí o filho do rico está todo cheio de coisinha, parece um protetor solar, vai entrando. O filho do pobre... Olha o filho do pobre como é que é chegando na praia. Ele já entra alertando. A chegada do filho do pobre. Eu tô com fome. Eu tô com fome, eu quero pastel, eu quero caranguejo, eu tô com fome. Eu tô com fome. Me dá, dá, dá. Os caras passam com os brinquedos, todo brinquedo que... Me dá, dá, dá. Esse Matheus Cidrão também está aqui nessa decisão. Tem um gaúcho, gaúcho, Moisés Serpa Bem. Ele é de cachoeirinha e ele entra em uma figura que a galera já curtiu, né? Já que... Ciotti. Vem aí ela, dona Marlene, gente. Ela arrasou e hoje é a final dela. Será que ela leva o prêmio? Olha aí, dona Marlene. Com base no cabelo da tia, a gente define o tipo de tia que aquela tia vai ser. Por exemplo, a tia loira. Sabe a tia loira do cabelo Chanel? Sabe? A tia He-Man, aquela, sabe? Ela usa o cortezinho do príncipe guerreiro mesmo, do Adam, conhece? Ela é metida chique. Ai, que ela é chique, né? Olha a galera, descobriu a galera. Anota uma regra aí, ó. Mulher chique não fica velha, fica loira, né? Olha, calhafigo. Essa música foi só uma homenagem para todas as tias do Brasil. Atenção, tias do Brasil. A gente tem um nome antigo e uma dor nos ossos. Faz uns doces estranho. Sou filha do teu vô. Mando oração e fake news no grupo o dia todo. Mãe daquele primo estranho. Outra filha do teu vô. Eu sei te constranger como ninguém E é isso que eu quero A pergunta dos namorados sempre vem Então fique esperto Uma Neusa, uma Sônia, Noeli ou Neiva O nome tanto faz Uma tia meio louca que fala besteira Eu sou irmã do teu pai Dona Marlene, outra fera que está aqui nessa decisão Também outro mineiro De Belo Horizonte, 20 anos de carreira E ele vem sempre com novidades musicais Marcos Vinili Ah, não gosto de funk, eu gosto de rock Então imagina o seu cantor de rock preferido cantando funk Vai ficar lindo, olha só Imagina a Cazuza cantando funk Seria lindo, seria Cazuza Energia de Cazuza Com a letra de funk E ficaria assim Como é que é? Os mano estão tipo bomba E as mina, bumbum, granada Se quiser pode vir que essa mina é preparada Vai taca-taca Tá querendo peitar Mas se não entende nada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taca-taca Fica lindo! Leandro e Leonardo cantando letra de funk Ficaria lindo Marcos Vinili Vou mandando um beijinho Pra filhinha e pra vovô Só não posso esquecer Da minha filhinha Viu? Olha aí Outra figuraça Marcos Vinili tá aqui São seis finalistas Tem mais um cearense Annie Lotherman Tem mais um cearense O nordeste em peso Na mochila do riso Télio McNamara As crianças de hoje Elas têm intolerância à lactose Olha aí Intolerância Você que tá aí hoje Ninguém que tem mais de 30 anos Tem intolerância à lactose Não, se você tem mais de 30 anos Nós temos intolerância à fome Faustão O leite só faz mal Em um momento da nossa vida Qual? Que era quando sua mãe dizia assim Olha esse leite E não deixe ele derramar Tá vendo? Duas horas olhando o leite Duas horas olhando o leite Ele não saia do canto Leite forte É No momento que você fazia isso Aqui ele Aí ferrava o fogão todinho Tá vendo, meu? Doido Você derramava o leite Eu já começava a correr Porque eu sabia que ia apanhar E eu vou dar uma dica pra você Que é mãe Quando vai bater numa criança Não precisa bater E tá explicando, não Não tem criança com Alzheimer, não A gente sabe o que que fez Por que que vai apanhar É só bater Mas não Ela quer bater E dar uma palestra O que vai ter uma palestra? O Dúria aparece A surra fica demorada demais Que ela fica lá Eu já falei pra você Prestar atenção no leite Melõ, meu fogão É meia hora de ferro Eu falei Portanto Nélio Máquina Mara também Daqui a pouquinho A galera vai decidir Juntamente com o júri Quem leva o prêmio no Mochila do Riso O Novo Humor do Brasil Matheus Citrão Índio Bem da Dona Marlene Rubens Ramalho Nélio Máquina Mara Pra decidir com esse auditório Hoje quem leva o prêmio Do primeiro Mochila do Riso O Novo Humor do Brasil Vem aí a presidente Fafi Siqueira O incrível Inimitável Tiro Lipa Um dos grandes Humoristas do Brasil O pai da Valentina Wellington Será E uma figuraça Sócia nossa Grande apresentadora Repórter Letícia Tatena É Letícia A gloriosa Fafi Siqueira 42 anos de história Oito filmes Mais de 20 peças Dez novelas Quatro discos Estreando dois filmes Rir Pra Não Chorar Love em Quarentena Tudo isso Esse ano Além do musical Sobre a Terci Gonçalves A gloriosa Fafi Siqueira Casada com a Fernanda Lorenzoni Fátima de Figueiredo Olha aí A Fafá também é Fátima de Figueiredo Sabia né Maria de Fátima de Figueiredo Olha aí Família grande Everson de Brito Silva Casado com a Santa Estefânia Pai da Luna Vitória E da Laila Vitória Com Tiro Rause Até agora só tem o Tiro O Rause Ele tá prometendo Faz tempo 25 anos de carreira Quatro filmes Três novelas Quatro sermões Paródias e paróquias também O Rei das Paródias Com esse projeto Com mais de 15 humoristas Outra figuraça E que fez sucesso na banda E fez sucesso por onde passou Também no Domingão O pai da Valentina Casado com a Super Mirella Foi uma das estrelas Fulgurantes do Valé do Faustão Catarinense Ele que é de Fortaleza Trinta anos de carreira Quatro programas de TV Dois filmes Tá escrevendo um show Pra comemorar 5.0 Francisco Wellington De Moura Muniz Ei garoto Grande Wellington Ceará Ele é o primeiro Ceará Que depois veio o Matheus Ceará Emerson Ceará Não é isso? Tem uma série de Da família Ceará É grande, não é isso? Bem grande, viu, Faustão? Tudo de interno Bem, bem grande Tem um monte de gente Em qualquer lugar tem cearense, né? E pra completar Esta que é sócia nossa Trabalhou com a gente E que é ótima apresentadora Repórter da Dinastia dos Atenas Olha aí Casada já com o Rogério Filha da grande Mirtz Lá de Ribeirão Preto 20 anos de carreira Apresentadora do Stock Car Aqui na Band Colunista da Forbes Letícia da Atena Todos que conhecem muito horror A partir de agora Pergunta fácil pra cada um Tiro Limpa Pra você Sim Hoje Vale Não só o texto Criatividade Porque é diferente Do que já apresentou Mais ainda O controle emocional Então Começa do zero É outra história Agora Pelo que você viu Até A rodada final Quem foi o melhor De todos pra você Hoje é a final Da Champions League Hoje é a final Da Champions League E da comédia É hoje O Milton Quer que eu diga logo Seria Lampião League Lampião League Só tem cearense Não tem mineiro também Tu quer que eu diga Quem foi o melhor O melhor pra você Isso não significa Que vai ganhar Por quê? Hoje Eu repito É Contagem é do zero Não é isso, Lani? Zerado Tudo zerado, Fausto Tem o nervosismo Que pesa muito Tem o nervosismo Tem que pensar no texto Se guardou Não pode ser a mesma história Que já contou Não, não, não Não pode Não, não Não pode, né? Não, não Não pode a mesma história Não Eu, eu, eu Na verdade Eu vou deixar pra ver hoje Porque eu estou na dúvida Sim, mas dá pra responder Até hoje Quem que foi o melhor pra você? Eu vou ver hoje Quem vai ser o melhor Tá vendo? Já fugiu da coisa Sabe por quê? Fafi e Siqueira Quem foi pra você a melhor? Ah, que coisa Até agora Ah, não quer dizer Que vai ganhar, ué Não, é porque É hoje A gente vai ver hoje Hoje vocês vão ver A interpretação do zero Porque tá empatando Assim Teve um dia que um foi melhor Do que o outro No outro dia O outro dia foi melhor Do que o outro dia Você vê como é que é? É Eles não querem se comprometer Hoje é que eu pego pra capar É hoje, mano Tudo vale, vale tudo Até dedada no oi Vale hoje Letícia Letícia, afinal Quando tem uma competição Pesa muito E você não estocar Em qualquer competição Que você tenha apresentado Você percebe isso A decisão é diferente De uma eliminatória Por mais difícil que seja No caso do humor Existe uma expectativa De vocês De ver cada um Com uma coisa diferente Especialmente Pra surpreender o público Faustão Primeiro eu queria dizer Que eu tô muito feliz De te ver Depois de quase 10 anos Você é sócia nossa aqui Sou cria do programa Do Faustão Como tanta gente É A oportunidade que eu tive Lá no passado O Faustão, gente Foi a primeira pessoa Que me bancou Me colocar ao vivo Foi? E depois o mercado Viu que eu era capaz De fazer isso Então muito obrigada Tô muito feliz De estar aqui Você é do coração Dorme de pijama no coração É isso Bom, vamos à sua pergunta Eu trabalho com competição Com automobilismo E afinal É sempre muito mais emocionante E é o que vale, né, gente Quando você tá competindo Você quer ganhar A história é muito importante A história que você constrói Ao longo do campeonato Mas você quer ganhar Todo mundo entra pra ganhar Eu acho que o nível Tá altíssimo O nível desse júri, né, gente Muito altíssimo Cá entre nós Eu sou a única leiga aqui, né Mas eu sou a voz do povo Eu sou a leiga Ao lado desses grandes humoristas Daí Vamos que vamos Ao contrário, você tem sensibilidade Assim como o povo Pelo retrospecto de cada um E principalmente pela reação do público Você percebe quem vai melhor ou não É verdade É por isso aí Nesse caso, Wellington Ceará Um dos mestres do novo humor do Brasil Cinquentinha completando Pesa muito a questão de decisão Mesmo na hora do humor Ou o cara que é seguro Ele jogo da final Ou jogo normal É a mesma coisa Então, primeiramente Boa noite à galera aí Essa plateia Incrível a você Tava com saudades Três anos em te ver Já trabalhamos juntos Eu tive a oportunidade De fazer os fotos famosos É muito difícil Você ser julgado Eu passei por isso lá E sei que é difícil Muitas vezes Não vence o cara Que é o melhor Porque todos são bons São incríveis Mas o nervosismo Acaba atrapalhando Eu sei porque eu passei por isso Às vezes você faz uma imitação Tem um texto na ponta da língua Mas se você está nervoso A voz some Você perde o timing Você fala rápido A dicção fica ruim Você não pode deixar Essa emoção tomar conta Acho que o mais importante É chegar Conquistar o público A plateia O carisma E tentar disfarçar isso Que a gente consegue Porque eu sou tímido Então, na hora que estou trabalhando Lá, eu tento virar uma chavinha Você com o microfone na mão É a maioria É, exatamente A grinde de todo mundo Agora, quando o cara é artista Ele está no palco Ele está com as luzes Ele tem que saber Que o povo está ali para vê-lo Então, ele não pode demonstrar Essa fraqueza Ali não é o momento Para ele ficar É inseguro É o momento que ele está Na competição Mas a maior competição É com você Com a sua insegurança Com os seus medos É isso aí Pisa aí Recebe essa energia Que a plateia está contigo E o público de casa também Agora, quem vai vencer A gente vai escolher aqui Isso aí Essa Eu Está bem claro Então, mas nesse caso O público está predisposto a rir Sim Todo mundo está cheio de desdão Aguenta mais desgraça Não, não Então, agora Se o cara está aqui Ele começa a olhar para uma pessoa A pessoa não está rindo Por qualquer motivo O cara já fica Ele é contagiado por isso? Já, ele já fica coisado Você olha para onde, então? Hein? Quando você está no show Eu finge que não estou vendo ninguém Ah, é? Eu fico vendo para mim mesmo Assim, dentro de mim mesmo Para não esquecer as minhas coisas Hoje, só vai vencer Aquele que ganhar Exatamente E tem uma Exatamente Resumindo 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 Papi, lembra para você Põe numa jaula Uns tempos lá Que a família vai agradecer As meninas Está medicado hoje, Fausto Semana passada Eu disse que você era um príncipe Da Escolhambação Mas é É um príncipe Essa coisa do que o Ceará Ele estava falando O Tirulipa Nosso príncipe da Escolhambação Sobre o nervosismo É um dos itens Que teremos que julgar hoje A pessoa saber Segurar E fazer uma Uma constelação Disso aí, né Saber para onde Que vai jogar O nervosismo dela Eu estou falando isso Porque o público Claro que tem Não é isso Daiane Carol O público já vem de casa Falar Eu prefiro esse Prefiro aquele Você vê na hora Da apresentação aqui No começo O público vem acompanhando Agora, tudo isso Depende da hora Que entra em campo aqui Da hora que pisa Porque as vezes o cara vem Se apresentando muito bem Até chegar a final Só do cara estar aqui No teu programa, Faustão Na final do Mochila do Riso Já é um privilégio É um prêmio para ele É isso aí Agora Então Preparado Vamos, Fausto Chegou a hora A partir de agora Prepare o seu saco de risadas Porque vem aí Mochila do Riso Trazendo os seis Foram oitocentos Oitocentos humoristas E comediantes Pesquisados Selecionados Quantos, Ana? Vinte, Fausto Vinte foram selecionados E passaram aqui Pelo nosso palco Várias etapas Porque uma vez A Ana mudou a regra Outra vez A Fafi O Futirulipa Aqui só quem Seguiu a regra Mesmo O Eliton Ceará E a Letícia da Atena O resto aqui Eles bagunçaram A regra Fiquei até Desnorteado E chocado Com o tamanho A bagunça Mas deram chance Porque dá repescagem Dá repescagem E é difícil Porque Os estilos São diferentes Não é isso? Os estilos São diferentes E o grande desafio É Eles têm uma linha De trabalho O que eles podem fazer Quando chegam aqui no palco Para surpreender Os nossos jurados Será que cada um Vem na sua praia? Será que cada um Vem do teu O teu jeito De ser Do teu repertório? Ou eles vão tentar Surpreender Especialmente a Letícia E o Eliton Ceará Prepare-se Porque Logo depois Dos reclames Da band Começa A decisão De uma Super competição Mochila do Riso E hoje Com essas feras todas Mais um auditório Aqui E do auditório João Jorge Saad Sede da Band Aqui no Morumbi 500 pessoas Quase 700 600 pessoas Hoje aqui De Mogi das Cruzes Mauá Cidade Tiradentes Intupeba Maurício Ferrari Direção Direção de produção Renato Moreira Direção Geral Beto Silva Direção artística De Cris Gomes A partir de agora Com a responsabilidade Do Guilherme Raci Produção de Cíntia Portela Victor Armar É hora Da decisão Por ordem De sorteio Primeira fera Que vem aí Cearense de Fortaleza Seis anos de carreira Filho da Marlene Do Francisco Vai Se apresentar De 1º a 3 de junho No Autoral Bar Na capital cearense Piadaria Também Também em Fortaleza Impressionante O que tem de casa De humor Em Fortaleza Autoral Bar De 1 a 3 4 a 5 Piadaria Isso aí Só aumenta Essa Plíade De Gente de Categoria Do humor No Ceará Você também Chegou a fazer Faustão Eu comecei Em 89 Eu fazia show Em pizzarias Lá no Ceará E fazia show Em churrascarias Assim como O seu pai Eu também Eu tive a honra De trabalhar Com o pai dele Também Naquela época Mesmo sendo o tempo Do Tiririca Essa cara de moleque Cinco pontos O Faustão O Faustão lá É tanto humorista Que não tem mais nem garçom Os garçom São humoristas Os garçom Que servem As pizzarias Vendo os comediantes Aprende a piada Quando é na outra semana Eles pedem a conta E vai contar a piada Lá e vai pagar dinheiro Ah bom Ainda bem Não é que a comida Do Ceará É uma piada Não O pai é um de dois Continuando Coisa séria O cara já conta a piada Faustão O cara já conta a piada Quando você chega Os garçom já contando piada Tem garçom que é mais engraçado Que o comediante Que tá lá contando Aí o dono contrata mais barato Manda o cara embora Olha aí meu É verdade Bom então Se esse aqui era garçom ou não Porque ele nunca falou isso A partir desse momento É hora de Matheus Martins Cidrão Rocha Matheus Cidrão Vem aí E aí pai Será garçom ou cozinheiro lá Eu era o que comia mesmo As sobras que tinha Eu comia lá Ficava Dei um pouquinho aqui Você chegou a pegar Essa fase aí De garçom Mas peguei Porque lá no Ceará Quando o caber é feio É garçom Aí eu pegava Vem trabalha aqui Vem pro restaurante Eu ficava lá Vem aí O Matheus tem sempre Uma pesquisa aqui Mostrando Nesse país Tudo entre o pobre E o rico O que acontece E hoje Ele chegou Depois dessa pesquisa longa A mostrar Que o calendário Também é diferente Como é o ano do pobre E como é o ano do rico Você tá rindo Você acha que é igual Porque você é rica Tá com a vida mansa Tanto que você gastou Um milhão de dólares Na troca do seu cabelo Sua mãe vai pagar Não sabe Mas ó Com tudo isso Ele sabe Que a diferença é grande Não é É demais Então a partir desse momento Matheus Cidrão Rapaz Faustão Eu vou lhe dizer O ano do rico e do pobre É diferente Porque o ano na realidade Pro brasileiro Começa depois do carnaval A gente sabe Depois do carnaval Começa o ano O do pobre A gente se junta Tudo em raio Com uma casa de praia Abandonada Não pode vender Que se vender Da briga na herança Tem três quartos E cento e vinte e duas Pessoas dentro da casa Pra um dormir O outro tem que acordar Você fala Vai é minha vez agora O cara Ô meu Deus Aí no segundo dia Começa logo a resenha Logo dentro da casa O pobre escuta A pior coisa Que ele pode escutar Na casa de praia Que alguém grita Ei Acabou a água Aí pronto Passa quatro dias Sem tomar banho Tu é doido Horrível Aí no terceiro dia Começa Entope logo o vaso Esquece que acabou a água Vai pegar no vizinho Uma vergonha horrível Já no começo é assim No começo Já começa assim Aí a gente se junta E vai tudo pros carnaval Que a prefeitura bota Aí muda a coisa Aí muda Porque de graça é bom E quando é de graça A gente vai Esses carnavals de graça São a resenha Porque do nada Tá lá um padre Fazendo uma missa Ave Maria Do nada O padre do carnaval É um padre No meio do carnaval Ele tá lá Ave Maria Entra um cantor de forró E vai pra bagaceira E vai E vai E vai E vai E o padre O que é isso Meu filho O que é isso Fica o padre e o cantor Lá em cima Olha aí O Ed Faustão Eu vou dar uma dica Logo pra vocês O padre e o capeta Vem aí O novo seriado Do Matheus Agora eu vou dar uma dica Pra vocês Se você estiver num carnaval Estiver tocando uma banda E entrar um locutor Falando o nome da banda Corra que começa uma briga Eu tô lhe dizendo Do nada Você tá aqui Tocando forró Vem um cara Banda a loba Pode correr Que vai ter tiroteio É na hora tem Na hora tem Aí pega-se junto Aí mal É Na hora Bastou anunciar Não Bastou anunciar Aí mal se recupera Do rombo do carnaval Tem o que? Volta às aulas Que é a pior corra Que tem Comprar material por menino Ah Horrível O filho do rico Dá logo um escândalo Eu quero da princesa da neve Eu só quero Se for da princesa da neve A mãe compra um caderno Que sai neve De dentro Quando abre A gente que é pobre Só tem três opções De caderno Ou é um surfista Um alpinista Ou um caiaque É o que tem É o que tem É isso aí Esse vídeo Olha aí A vida como é Ele tá só no começo Do ano do pobre Do ano do rico Não e nem serve de nada As capas Que a mãe manda encapar Fica parecendo um tabuleiro De xadrez Nem serve de nada Tu é doido Aí o menino fica Ô mãe Eu não quero esse caderno Esse caderno é feio Mãe Ô mãe Aí a mãe começa o sermão Você vai pra escola Pra estudar Ou pra vender caderno É verdade Ó você tem que agradecer Olha lá Agradeça que no meu tempo A gente escrevia nas pernas Andava 80 km no sol quente Porque os pais da gente Aparentemente moravam no deserto do Saara Impressionante Aí mal se recupera desse Chega o meio do ano Tem o que? Ah bom Dia dos namorados Aí muda tudo Olha que coisa bonita É muda O rico começa logo o dia Mandando logo um café da manhã Buquê O povo seis horas da manhã Manda aqueles loucura de amor Um carro velho Cheio de balão amarrado Pra passar vergonha mesmo Espolca dois balões Vizinha acorda achando que é tiro Fala tiro meu Deus A declaração você não sabe Se ele se ama ou se odeia Que do nada Eduarda Eu sei que tem três semanas Que você não responde Mas eu te amo Olha aí Eu lhe amo É Tu é doido Olha a situação Até no dia dos namorados Meu Tá chegando aí Aí leva pra jantar Tem que levar Aí vai Não O rico viaja logo O pobre A gente junta um dinheirinho E vai pra um restaurantezinho melhor Aí é a hora da gente se passar Que a gente fala Tu vai querer comer o quê? Aí a mulher Peixe É O cara eu quero peixe Mais peixe que você tem aqui Qual peixe? Agora eu quero aqueles peixes que nada Quanto é? O cara 140 Ele Mas é o filé ou é o completo? Como é? Não é o completo Não é melhor então não comer não Porque tem espinha Espinha engasga Pra morrer É pra se lascar Aí pega junto o negócio Vai Se recupera Quando ele tá se recuperando Chega o fim do ano Aí ele se arromba De vez Não Porque chega o Natal Quando vem o Natal É uma confraternização muito bonita É lindo o Natal O Natal do pobre é uma maravilha Porque o Natal do rico Junta a família Fica aquela confraternização maravilhosa O do pobre é uma confusão pra comer Quem é que vai comer primeiro Fica Já tá na hora de comer Vamos comer Vamos comer Tá na hora de comer Bora comer Bora comer Aí o rico que inventou o amigo secreto Ah O rico que inventou o amigo secreto Quer dizer que antes do rico inventar isso Era direto comia Era direto comia Aí inventou o amigo secreto Que é pra o quê? Dá presente O pobre que inventou o amigo da onça Que é pra ter uma desculpa Pra dar presente ruim Aí dá presente ruim Aí só dá sabonete É sabonete, sabonete, sabonete Sabonete Todinha dando sabonete Aí você fica com vontade de perguntar Mas você tá dizendo que a nossa família Tá fedendo É o que é isso aqui Os panetones só pode comer um pedaço Que tem que juntar Até julho o panetone tem que durar Tem uns pop que guardam o panetone Tanto tempo Que dá de presente No outro Natal O panetone que guardou desse ano Aí vem a A melhor época que eu acho É o Réveillon O Réveillon eu acho lindo Ah, é diferente A família do pop chegando na praia A gente chega Parece uma pista de boliche De boliche, é lógico Oito de branco e um de preto Que não achou a roupa branca Foi de preto Aí chega lá na praia Na praia começa o negócio Aí vem o negócio de pular Sete ondas Que começa o ano melhor Não começa o ano endividado A minha tia tava tão endividada Que ela pulou 14 Se afogou a bichinha Foi parar no hospital A pobre Ré Aí vem a queimada de fogo Que eu acho lindo Lindo Acho lindo Olha aí, gente A queima de fogos Você não viu a queima de fogos Queima outras coisas Mas ele falou É queima de fogos A queima de fogos Eu vou lhe dizer, Faustão Repare A do rico é lindo O fogo do rico é sincronizado Cheio de gol O do pobre Pode reparar O nosso fogo é tão de pobre Que se você reparar Até o barulho Fala a palavra liso Pode reparar Ele acende e faz Liso Horrível É o audiovisual É, escuta Tá vendo? Não é doido Aí fecha Ah, atenção Olha agora Não bastasse o Natal O Réveillon Tem mais ainda Só tem a última Que é a promessa do Réveillon Que tem as promessas Pro ano ser velho É O rico ele só pede o que? Saúde Todas fizeram promessa Fizeram Fizeram O rico só quer o que? Saúde Que é o que o dinheiro não compra O dinheiro não compra a saúde O pobre a gente faz a promessa Com três minutos A gente já quebra a promessa Na mesma hora Aquela chica que fala Esse ano eu vou parar De me meter na vida do povo Que não tem Da mesma hora de três Ela começa Suelen usando a mesma roupa Que ela usou ano passado Olha aí Esta aí é uma brega Brega desse jeito Né? Tá vendo? Mas eu tô feliz Porque nesse ano Eu fiz uma promessa Que se Deus quiser Eu ia mudar de vida Onde é que eu tô? Na final do Mochila do Riso Aê, garoto Matheus Cidrão Esse cearense Que se apresenta agora Dias 1 e 3 de junho No Autonal Barra de Fortaleza 4 e 5 na Piadaria Também na capital do Ceará Aqui a primeira rodada Hoje trazendo seis finalistas Pra galera de Araguaína No Tocantins Simval Da Alcimar Geraldo Simval Júnior E Mariana Segunda-feira que vem aí É do Rio Grande do Sul Anne Lotherman Ai, Fá Eu sou até sem ar aqui De tão bom Que já começou bom, né, gente? Olha, vamos lá Segundo artista Segundo humorista Que vai se apresentar agora Na noite Vem do Rio Grande do Sul De Cachoeirinha Moisés Serpa Bem A Dona Marlene A personagem Olha aí Dona Marlene Filha da merda Da Marlene Terezinha Que tá no céu Do Walter A partir do dia 23 de julho Com causos de família Em Porto Alegre A Marlene também é outra grande pesquisadora E ela descobriu o seguinte Cada um tem o vizinho que merece É, é isso aí Agora, e um vizinho não é igual ao outro Cada vizinho tem um jeito especial E ela vai até abrir uma exceção Porque você quase não fala de ninguém Não sou de falar dos outros Não falou de família, nada Hoje, porque a gente pediu Ela encarecidamente vai falar então A questão dos vizinhos Quem tem vizinho aí? Deixa eu ver Todo mundo tem que ter gente Pergunta o que é O cara é órfão Não tem nem vizinho Falei, porra Então não se dá com ninguém Feliz de quem não tem, né? Olha, tá vendo? Se vizinho fosse bom Não precisava existir muro, né? Aí a vida era perfeita Então Prepare-se por quê? Essa é uma pesquisa Para você passar para seus netos Seus sobrinhos Porque com certeza Eles vão ter um vizinho assim Vão ter, com certeza Marlene para a galera Começa isso aí Maravilha Não, porque assim Eu vim falar do meu vizinho Mas eu tenho certeza Que eu falo de vocês também Porque todo vizinho é igual Quer ver um exemplo? Todo mundo tem um vizinho Muito, 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 muito velho Todo mundo tem O da minha rua é o seu Orlando Ninguém sabe quantos anos Sem o seu Orlando Eu era criança E o seu Orlando já era velho Sabe aqueles velhos que falam assim? Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Eita, nossa Seu Orlando plantou o mato O mato passa pela minha rua e fala Quando eu cheguei aqui Era tudo Orlando Entendeu? Outro vizinho que todo mundo tem Aquela casa, aquela família Que os vizinhos são tudo feios Só tem gente feia na casa Só gente feia Na minha rua é a família do Glauber Nossa, a família do Glauber Que pecado, gente Feio, feio, feio Eu acho até que a mudança deles Foi de nave Não foi de caminhão Foi uma coisa assim A filha do Glauber Mais novinha Quando nasceu A criança botou a carinha pra fora Assim o médico falou Pode apertar que é furúnculo Juro pra vocês Olha aí Não, e olha só O Glauber, Faustão É tão feio Mas tão feio Mas tão feio Que os filhos do bicho papão Dormem com a luz acesa Com medo do Glauber Olha a cachoeirinha Tem cada uma, hein É, gente É complicado Quer ver outro vizinho Que todo mundo tem? Vizinho rico Na minha rua É a Maristela Martins E tu já vê que ela é rica Porque ela é Maristela Martins Ela tem nome e sobrenome Pobre não tem sobrenome Pobre não tá nem aí pra isso Se eu for falar da Nair aqui Por exemplo Eu tenho que falar a Nair Que mora na rua do colégio Que é irmã da Sônia Eu tenho que dar referência da Nair Entendeu? Sim A Maristela não Maristela Martins Pronto Ela existe, sabe? Não precisa falar mais nada E eu sei que ela é rica de verdade Como? Porque esses dias eu tava no mercado Vi ela comprando frios E ela compra frios pela quantidade que ela quer E não pelo dinheiro que ela tem Sabe? Olha aí, tá vendo? Não Falou Toda imponente assim Falou Eu quero 300 gramas de presunto Eu não Eu falo 2 reais de mortadela, por favor E quando eu falo 2 reais É 2 reais Que você sabe como é que funciona Vocês já passaram por esse constrangimento Da mulher botar 2,10 E ela com a maior cara de pau te pergunta Pode ser? A vida é como ela é Não pode ser, Sheila Tu quer acabar com o meu orçamento esse mês? O que tu quer fazer comigo? Não, e esses dias, gurias? Deixa eu te contar A mulher botou mortadela a mais E a Maristela tava atrás de mim na fila Aí eu fiquei com vergonha Mas eu não perdi pra ela Eu disse Hoje eu vou bancar Eu enchi o peito, estufei e falei Pode ser Hoje eu vou me permitir Porque eu mereço Toma essa Print da Maristela Segura essa, Maristela Martins Faustão Saí dali, ó Ostentando com meus 2,27 de mortadela Tá vendo? Essa é a Marlene Depois eu larguei, né? Escondi atrás num shampoo Porque eu não tinha como levar Quem vê close e não vê, corre Sabe como é que é, né? Quer ver outro vizinho que todo mundo tem? Vizinho vampiro É aqueles vizinhos que a casa é toda escura Tudo fechado Tu não sabe quem mora ali A casa da minha rua tem umas 250 bolas de futebol Que vai caindo As crianças não tem coragem de pedir de volta, sabe? Porque é uma casa sinistra Uma casa feia Feia? Nossa, que casa mais feia É tão feia que parece que a casa é parente do Glauber É uma coisa horrível Feia Outro vizinho Aqueles que gostam de fazer obra E que hora que eles gostam de fazer obra? Eu não sei se eles têm cruza com um galo Eu não sei o que que é Mas eles têm um prazer de acordar a gente Que eu não consigo entender Sabia que esse vizinho tem até a música dele? Ah, é? Tem Eu vou fazer a música do vizinho que gosta de obra aqui Logo de manhã, sim Seis, é uma música E se eu queria saber fazer Pode fazer a dança Vocês da plateia podem fazer também Que essa é a música que foi feita pra esse vizinho, Faustão É assim, ó São seis horas Bate Acorda os vizinhos São seis horas Bate Acorda os vizinhos Que inferno Já vai virar o bordão Quer ver mais uma? O vizinho espaçoso Entrão, ele quer ser teu amigo de tudo que é feito Abre a geladeira É verdade Ai, que também tem a música dele Não tô Entra na tua casa Força intimidade Faça uma semana Se tudo é mole e linda Deita na tua cama Se tudo é mole e linda Deita na tua cama Que nojo Não, não Essa não dança Que esse vizinho tem o ranço E deita de sapato ainda É verdade É Mais um vizinho clássico O vizinho desocupado Sempre na rua Faustão, o homem tá sempre de regata Nunca usou uma camisa social na vida A função dele é ir no mercado Vai no mercado 200 vezes por dia Passa o dia cumprimentando os outros vizinhos Ele é um inútil, Faustão Tem a música dele também Esse vizinho vagabundo O dia inteiro aí sem fazer nada Tá precisando ter uma carteira assinada Tá precisando ter uma carteira assinada O pessoal se identifica Olha aí, tá vendo? A música identifica cada vizinho E tem a pior de todas as vizinhas A vizinha fofoqueira Ah, é tão difícil achar, né? Ela sabe da vida de todo mundo E ela fala que ela é de falar Fala que os outros são velhos Que os outros são feios Que os outros são vagabundos Não pode ver uma plateia Que ela fala mal dos vizinhos Vem na TV e fala mal dos vizinhos Sim, gente, prazer Eu sou a vizinha fofoqueira A tindeira Fiquei te espiando Pra fazer pro Chico Pra ficar falando Vou espalhar tua fama Para o bairro inteiro Vou te difamar Te difamar Te difamar Muito obrigado, gente Beijo, 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 beijo Apresentação de Marlene Criação do gaúcho Índio bem O Moisés Serpa bem De cachoeirinha Vocês já viram aqui, ó Um cearense O Matheus Cidrão Ano do rico Ano do pobre Depois o índio bem A dona Marlene Com os vizinhos E agora O que que vem Ani Lotherman Agora vem o mineiro Que já tem 19 anos de carreira Filho da Meire E do Rubens Vai se apresentar Em Belo Horizonte No dia 4 de junho Quem é ele, Fausto? Ele é um pesquisador também Porque ele falou o seguinte Na hora da crise A única opção O único caminho É a criatividade Você tem que ser criativo O economista sociólogo Rubens Ramalho Vem aí Homem que mais Entende de crise No Brasil Onde você descobriu Super Rubão Tudo bom, Faustão? Onde você descobriu Essa tese Que você inclusive Vai apresentar Na ONU agora Que é a criatividade Para enfrentar a crise Passando crise, né? Com certeza A crise, meu filho Apertou Você tem que arrumar um jeito, né, Faustão? Então, atenção Quem acha que está No meio de uma crise aí? Ninguém Ninguém tem problema Então, se você aí de casa Está com problema Fique ligado Porque ele tem o tema Ah, gostei Tive até um poema aí agora Tá vendo? É, já Tivemos aqui É Boa noite, gente Quem sabe um teorema É verdade Dá-lhe, Rubens Ramalho Ai, que beleza Vocês estão bons Graças a Deus, né? Gente, esse negócio da crise É muito sério, sabe? Está passando crise Eu tenho uns amigos Estão passando crise O que eles estão tendo que fazer? Arrumar um segundo emprego Está difícil a coisa Só que o emprego Que eles estão arrumando É numa área Que não tem nada a ver Com a deles Aí fica mais difícil ainda O que é o que tem que fazer Para sobreviver? Um amigo meu, por exemplo Que é sapateador Amigo meu é sapateador Ele está trabalhando agora De telemarketing Sapateador Sapateador Ele pulou para telemarketing Pulou para telemarketing Mas sabe qual é o problema, Faustão? Dá migué demais Ele dá muito migué Porque ele finge que está teclando Ele engana os outros Porque ele chega e fala assim Com licença, senhor Qual é o seu nome? Olha aí Ele está aqui, ó Tá, qual é o seu nome? Isso é Anny Anny com quantos N's? É dois? Não Anny o quê? Lote Só letra para mim, meu amor L-O-T-T-E-R-M-A-N-N Aí, está vendo o migué? Olha aí, meu O sapateador do telemarketing Ô Faustão Ele dá migué, Faustão Na musiquinha Ele dá migué na musiquinha Que ele fala assim Senhora Aguarde só um momento Que eu vou estar transferindo A sua ligação Olha que migué, Faustão Olha aí É muito migué A segunda função do cara É muito migué E o outro? Aí tem outro amigo meu Outro amigo meu Que é bailarino clássico Bailarino clássico Gente, sabe o que ele está trabalhando agora, bailarinas? Oferecendo cartão em loja Tá possível Oferecendo cartão em loja E está arrasando, Faustão Está arrasando Que ele fica atrás da arara Fica no plié para ninguém ver Atrás da arara A pessoa passou Ele já abre assim Cartão senhor A pessoa Não quero não A outra está lá longe Ele vem aqui, ó Cartão senhora Cartão senhor Aí ele oferece Ele oferece E ele é dramático Que ele oferece para a pessoa Cartão senhor A pessoa já tem O drama bate Nossa, é uma ópera É uma ópera Olha lá Mas o senhor conhece todos os benefícios Então Gente, nunca fez tanto cartão na vida A pessoa está Agora vamos para o esporte Tem um amigo meu que é esportista E teve que aprender outra coisa, Faustão Até no esporte Um amigo meu que é esgrimista Ele é da esgrima, sabe Que negócio das espadas Só fica de branco Mascarada Parece um pai de santo Mascarado Sabe onde virou Pasmem O melhor churrasqueiro do Brasil Impressionante Meu amigo esgrimista no churrasco Que fica paradinho assim, ó Parado com o espeto Aí eles gritam Olha a picanha Ele já pega aqui, ó Olha Aqui mesmo ele já vem aqui Já põe na churrasqueira aqui, ó Lá Aí a pessoa, sai o linguiça Ele pega no ar Tá Mas eu queria Serve também Serve? Aí a pessoa vira e fala assim Meu, eu queria fatiada Ele joga a linguiça Cai aqui, ó Aí, Faustão Essa parte Quando eu vi Eu falei Olha, isso é bom mesmo, hein Que ele está aqui Tinha uma criança chorando Falou A criança está com fome Ele, chulê, está na boca da criança Aí gritaram Aí gritaram A mesa de trás está sem sal Eles, daqui mesmo Ficou maravilhoso Ele sozinho toca churrascaia Sozinho E o outro amigo meu Que é esportista também Que arrumou outra coisa Para sobreviver É um amigo meu Da marcha atlética O meu amigo da marcha atlética Ele virou um dos maiores Agricultores que tem no mundo Mostra a primeira marcha atlética Para quem não sabe Como é que é Marcha atlética Que negócio assim Os olimpínicos É conhecido como Segura que ainda está Tempo Exatamente Mas Faustão Está ganhando dinheiro demais Na agricultura Viu, Faustão É mesmo Está ganhando dinheiro demais Na agricultura Sabe Ele trabalha no campo Agora está milionário Como é que ele faz Ele é rápido demais Porque aí o patrão dele Vai jogando semente na terra E ele vem tampando Aqui, ó E ele só vem tampando Só que, ó Vai tampando Que ali não sobra nada Gente, para terminar Finalizar um amigo meu Que é cantor Sabe Esses negócios de musical Os tem bonitos Sim, que eu não tenho Amanhã nesse tempo bonito Amigo meu Açougueiro Vai vender carne Assim lá longe De musical para açougue Exatamente Ele fica paradinho no açougue Porque esse povo do musical Eles é pomposos Olha, amigo Oi Qual carne que está em promoção? Fígado 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 aqui Fígado lá Fígado aqui Fígado lá Fígado Qual outra? Qual outra carne que está boa aí? Mamaminha Amaminha Amaminha Em promoção Olha aí Pessoal A ópera da chuleta Eita Mas sabe quem são esses amigos meus? São vocês Somos nós aqui As bailarinas do Faustão Qual de vocês Qual de vocês nunca enfrentou um problema Que não teve que fazer o famoso rebolar para sair dessa? Dançar balé, não é? Para sair de um problema na nossa vida Fez um plié para o problema passar por cima Já pulou aqui Para aquele monte de boleto Tentar passar por baixo E na música Quem nunca cantou para os seus males espantar? Não é não? Naquele churrasco de família A gente ama aquilo E canta para tentar passar um pouco disso tudo E o sapateado Onde que ele entra? Na batida do nosso coração No momento que a gente acorda Não é não? Para a gente conseguir superar tudo o que está acontecendo com a gente Só que uma coisa a gente não pode esquecer O quê? Nós somos brasileiros E não vamos desistir Obrigado, pessoal Esse é Rubens Ramalho Na arte dos pés E o talento do humor Tudo junto aqui Você curtiu já nessa primeira fase Matheus Cidrão O personagem Marlene do Índio Bem Depois Rubens Ramalho Logo depois dos reclames da Band Vem mais três feras Nessa decisão hoje do Mochila do Riso Daqui a pouquinho as opiniões de O Wellington Ceará Gloriosa Fafi Siqueira Letícia da Atena E Tiro Lipa E a galera decidindo também o prêmio de 50 mil reais Só aqui no programa do Faustão É a festa do Faustão Na sua televisão Logo depois do Jornal da Band Com Eduardo Oineg Joana Trepto Lana Ganeva Paloma Totti Você tem de segunda a sexta-feira O time do Faustão Aqui do auditório João Jorge Saad E de segunda a sábado A partir das quatro da tarde Às sete e meia O Super José Luiz da Atena Brasil Urgente Especialmente para a Sofia Paloma O Anderson A Lia Salles Galera do Jorge Armani O Cláudio Luzeto O Guilherme Tisson Vasco Vasconcelos Olha aí Galera do Alegrete República do Alegrete Olha aí Atenção Logo logo vem A sequência Da programação Do time do Faustão A hora da decisão Não é isso, Jaque? Terça-feira que vem Estreia o concurso Que vai achar A nova voz sertaneja do Brasil Vamos conhecer os 24 selecionados Viajamos o Brasil inteiro Para achar esses 24 E eu tenho certeza Que a galera de casa Vai se apaixonar É tudo misturado Homem e mulher Como é que é? Tem homem Tem mulher A gente vai conhecer A galera toda junta Semana que vem Eles vão ter momentos Da competição Onde eles vão cantar juntos Vão cantar individual Primeira voz faz segunda voz Então assim Vai ser um desafio Bem legal Tem que cantar de dupla Ou é cantar sozinho? Vai cantar dos dois jeitos Faustão Eles vão fazer uma preparação Eles vão fazer uma preparação Na casa Onde eles vão ter Um apoio da nossa equipe E aí vão chegar aqui no palco E vão arrasar Terça-feira que vem Estreia a hora da decisão Gente Vamos agora para os últimos três finalistas dos seis Lembrando que o Rubens Ramalho Que encerrou agora a participação dele Dia quatro vai estar com o seu show em Belo Horizonte Estará em Belo Horizonte, capital mineira Agora Quem vem agora Vem de Cuncas, no Ceará É ou não é, Supernani? É isso, Falso Ele tem nove anos de carreira já No dia 5 e dia 26 de junho Ele vai estar aqui em São Paulo Saiu lá de Cuncas, no Ceará E está ganhando cada vez mais espaço no Brasil inteiro É filho da Dona Teresina e do João Nonato José Délio Martins Sobral Délio McNamara Para a Adriana A Vitória A Laura O Rafael A Jéssica O Gabriel O Giovanni Meller Galera em Kendall Nos Estados Unidos O Daniel Mendes O Bruno Ferro Flávio Rico Do RC7 Essa galera toda Lembrando que Essa figuraça aqui Vai estar, eu repito Não só aqui em São Paulo Contra o mutamento Que tem de show Sobrando pra ele Saudar Martins Sobral O que que acontece? O nosso McNamara Nós pedimos pra ele Ele Todo mundo fala mal Que é difícil achar a mulher dos sonhos A mulher ideal Se você está à procura da mulher dos sonhos A mulher ideal Procure o Martins Sobral É um poeta, viu? Vamos lá então Grande Máquina Mara Vamos lá Faustão Olha Vou dizer pra você Quem é que está solteiro aí da plateia Deixa eu ver aí Vai tomar um óleo Eita Tudo caritão Está difícil de achar, né? Porque Hoje, por exemplo Você vai Você vai sair com a menina da balada Você vai procurar Numa balada, meu irmão Uma dificuldade Já vira a balada dos jovens É luz feita a miséria Você vai chamar a pessoa pra dançar Vamos dançar Ela está aqui A luz pisca Ela aparece aqui Você vai piscar Vai dançando Vai sumindo a pessoa Aí você diz Tudo bem Vamos trocar ideia Vai se tratar, garota Sai da minha bota É umas coisas de maluco, cara Na balada Ela fica falando que você é assim Bota, não sei o que Tirando os pautos Aí Tem o seguinte Pode prestar atenção Você que é uma aqui Vai sair com uma menina Que você começou agora a namorar Não namoro raiz Você tem uma preocupação Você está aqui no carro com ela O carro quebrou Você olha pra ela Ela está assim, ó Ai, que vergonha Se alguma amiga me ver aqui Ai, que vergonha Santa Luzia furar os olhos De quem passar aqui em Santa Luzia Sega, Santa Luzia Sega Agora faz com a raiz, Fauchão Aquela parceria Aquela mozão O carro quebrou Você olha pro lado Ela nem está mais lá Está atrás empurrando Bota a segunda aqui Pega, entendeu? Se o carro Troca pneu Faz qualquer coisa É outro nível Se o carro não pegar Ela diz Deixa com a mãe Que a mãe está on Ela vai lá Abra o caput Tira o carburador Um grampo Que o cabelo arma Parece a caverna do dragão Aqui em cima E desentopa Sopra Você põe de novo Dá na chave Bum Carro pega Diz Casei com uma gaiva Que mulher incrível E onde é que você encontra A moerada hoje? Não é na balada É nos aplicativos Ah, é? Vocês já baixaram o aplicativo Fauchão Nos aplicativos Eu baixei o aplicativo De relacionamento E o meu vai Até onde der A idade Eu boto lá A idade até onde der Começa a dar coração Do coração em todo mundo Coração, coração, coração Não, não Minha peneira é só o ar Coração, coração Coração, coração Eu dei um like Numa menina de 52 anos 52 Lá de Itaquera Para quem não sabe Onde Itaquera É fronteira com a Tchecoslováquia O lugar longe Da desgraça é Itaquera Aí fui lá Para Itaquera Concei ela Só que eu descobri Que as mulheres Mentem demais na internet Porque quando eu cheguei Em Itaquera, Fauchão A boa sinceridade Tu é doido 52 anos Ela tinha quando ela parou De contar Menina, era uma véia A foto A foto era linda Tu é doido Não Fauchão Era véia Não era Adão e Eva Era Adão e ela Estava em Itaquera faz tempo já Sabe? Era a mãe da véia e da outra Que falou da Marlene Véia, véia Muito véia Mas eu já estava em Itaquera Gasolina cara Eu digo Vou perder minha gasolina não Não, não, não Quem dispensa é o exército Aí parei o carro do lado da véia Desci do carro Abri a porta do carro Peguei o andador dela Botei dentro do carro Ela andava Era o mínimo que eu esperava Ela andava Cara elegante Eu sou um jazz Entende? Não é como é o nome do chamele Eu sou um negócio desse aí Aí botei ela dentro do carro Ela entrou Ela disse assim Vamos pra onde? Eu digo Vamos fazer um rolê legal Tá passando uns filmes aí Um rolê? Legal É É, mochão Eu gosto das véias As véias gostam de mim Eu acho que na outra encarnação Era um bingo Sabe que a gente se conecta A gente se conecta A gente se conecta A conexão Caso dela Máquina Marabingo Eu digo Bora, véinha Bora Vamos ver o filme Drive-in Drive-in que chama Drive-in que tem uma televisão Bem grande Aí fui com a véia Entramos no drive-in E passando o filme Aquele filme Titanic Um filme novo Novo, né Moderno E aí Só que tinha um problema no filme Porque a véia tinha catarata Não enxergava as letras E o filme era em inglês Quem aí fala em inglês? Deixa eu ver Aí quem vê Olha lá Todo mundo Pronto O resto não fala E ela não falava em inglês O filme era em inglês Mas eu tinha feito um curso Que o Hélio do Deu Lá em Fortaleza Leu em inglês primeiro Era melhor Não, ele dava um curso lá Chamado Sissi Ará Cursi em inglês Foi a área É o que dava Aí Começou o filme Já achou o Titanic? Ah, não Não chegou em casa ainda não É novo É três horas de filme Para três cenas Que é o que? É o navio que vai saindo E tudo em inglês O navio vai saindo E o cara fica assim E o cara Let's go Let's go É verdade France, New York Marcha Xuxas Ele disse Calma, véinha Eu vou traduzir para você E você traduzindo Para ele Vou traduzir Bora moçada, bora França, Inglaterra Final em Osasco Bora, bora Aí a galera Começa a subir no navio Ah, está enchendo o navio ainda É o povo subindo É o povo subindo Aí chega lá em cima É bom que você não sabe o navio Eu já estou contando para você Não, eu estou me imaginando A saída Você está assindo a ida Começou ainda Aí tem lá Rose Que é a mulher principal Querendo se jogar do navio Aí chega Jack Para salvar Jack chega Fala assim Hello Rose Quer dizer Hello Rose Normal Ela fala No hello Jack This is not The fallen and the fallen and the fallen And the fallen and the fallen Quer dizer Eu não me relei não Estou com os pobremas aí Estou querendo me jogar Aí ele tirá ela de lá Falou com o melhor argumento do mundo Ele fala Rose This is not the fallen and the fallen And the big show Quer dizer Rose, vamos lá para baixo Onde eu estou Que está rolando um grande show A bicha interesseira Falou What? Quer dizer Com quem? Ela arregaçou no argumento Ele falou Langer is black And I love Batista Quer dizer Calcinha preta E amado Batista É o melhor show do mundo O melhor show do mundo Eles dançando lá embaixo Pautorando Enquanto eles estavam dançando Tinha outra cena A cena do meio Que é dois cabos Que eles tinham Que eles veem Que tinha na frente do navio É a função deles Olhar o que tinha na frente E um deles é cearense Porque porteiro e vigia é com nós Olha aí Tem a cearense No Titanic Todo lugar do mundo tem cearense Todo lugar do mundo tem cearense Todo lugar do mundo Aí Falchão Chegou o chefe dele lá Falou assim Sebastião Sebastião Quer dizer Bastião This is not in the ice Quer dizer Sentiu esse cheiro Cheiro do gelo Aí Bastião Falou No pain no gay Bastião não prestou a atenção Do serviço A verdadeira história Do Titanic Tinha que ser um desgraçado Do cearense Pra vir aqui contar isso Tá vendo? Falchão Aí não prestaram a atenção Do serviço A Frozen jogou um gelo O navio bem bateu Começou a morrer Todo mundo Falchão Morre todo mundo no filme Só sobra Rose Em cima de um pedaço de tábua De um guarda-roupa Só ela Sozinha Falchão Juro pra você Falchão Só a Rose Só ela Cabia ela César Menotti Fabiano Os quatro Cabia lá E ela sozinha E o maluco morrendo na água Olha O filme rolando O filme rolando E ninguém ajudando Morreu O Gabo morreu O arregão picolé Morreu Parou com o meu Não sei o que aconteceu não Porque eu não prestei mais atenção não Porque eu tava parado assistindo Do nada A véia meteu a mão aqui Na minha perna A véia Olha Eu digo O que é isso véia Ela disse Calma bebê Aí ela falou assim Você trouxe proteção? Falei Claro Fui na carteira Peguei uma foto de Padim Cisto Me protege meu Padim Já vê Hum Já vê Hum Esse é o velho Moc de mamada Olha Olha o chão Só pra acabar de terminar a bagaceira A véia na ousadia Na ousadia Eu quero prestar atenção no filme A véia desceu a mão Desceu a mão Eu assustei Porque ela falou Meu Deus E ela foi no seu Titanic É foi Ela disse Meu Deus Como é grande Como é rígido Eu disse Larga o freio de mão Senão o carro vai bater Igual o Titanic Velho Muito obrigado Esse é o velho O chão Obrigado Essa figuraça do Ceará também Dia 5 e 25 de junho agora Aqui em São Paulo E não para Porque daqui a pouco Tem uns comentários também Do Tiro Lipa Da Letícia Cada um melhor do que o outro Meu Deus Então Hoje tá uma loucura Tá como nunca Então Quero ver como é que vai ser Pra escolher isso aqui Daí eu já vi A cabeça da Fafi Ah Vamos fazer mais uma rodada Eu já sei como é que é Agora Nova Lima Dias 3 4 Contagem 6 Divinópolis Tudo em Minas Gerais Betim também Minas Dia 11 São os shows programados Para esse Comediante humorista De 20 anos de carreira É O Glorioso pai da Malu Afinal de contas Todo mundo conhece como Marcos Vinícius Barbosa É meu Marcos Vinili Vem aí Um dos maiores pesquisadores Da história Fala Marquinho Bom demais Que maravilha Isso mesmo Eu estudei Tudo que o Marquinho descobriu Agora então é o seguinte É Ele vai inclusive vender Na sede da ONU É Uma letra Que serve pra qualquer música Do mundo Olha que coisa Exatamente Eu estudei Acabou o negócio de De problema com as Idiomas Agora todo mundo pode fazer show cantando Não precisa saber a letra das músicas Aprende uma Que você resolve todo o problema Entendeu? E você vai lançar Inclusive em fascículos também Não é isso? A mesma música E o mesmo fascículo Exato Vou lançar a aula online Totalmente grátis A partir de agora Marcos Vinili Aprenda com ele É verdade Você não precisa saber Todas as letras de música Inclusive Michael Jackson Você não precisa saber nenhuma Porque nem ele sabia Vamos começar assim Você entra no Google As letras das músicas do Michael Jackson existem Mas ele mesmo não canta Ele manda aqui E não sai nada Fica só isso Mas agora você aprende uma letra E resolve todos os seus problemas Você tem que aprender a letra de Menino da porteira Você tá brincando Aprendeu a letra de Menino da porteira Você canta qualquer música Parece que todo mundo Plagiou Menino da porteira Essa letra é um karma Mas pode ser em outras línguas também Principalmente em outras línguas Que é aí que te salva Pessoal me manda cantar Dare Straits Mal, mal eu sei falar o nome da banda Quer girar a letra da música Mas Dare Straits Com Menino da porteira A gente manda assim Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava Figura de um menino Aí você fala Pô, tu tá de brincadeira Não é qualquer música Que dá pra fazer isso É só essa Não é Qualquer música Olha aí Você pode mandar aqui Guns N' Roses Esqueceu a letra Canta assim Toda vez que eu viajava Pela estrada de Filme já primeiro De longe eu avistava Figura de um Era um Leonardo Gun Pois é Leonardo em Roses Em Roses, é Nirvana Esqueceu a letra Manda aqui Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino Tudo Bon Jovi Só que o Bon Jovi Tem uma particularidade Você tem que fazer É Bon Jovi Então você não precisa Finge que você tá de óculos Dá aquele olhar Milpe no horizonte Entendeu? Manda aqui Faz o sotaque e o carão Tem que ter o sotaque E o carão Brasil Vamos lá É assim Bon Jovi Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura Luminense Tem que ter um charme Tem que ter Lógico Vale em tudo Tem que ter Aí a pessoa fala Não dá certo com qualquer música Você só fez com rock'n'roll Não é É qualquer música Esqueceu a letra de Beyoncé Também você canta aqui Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura Aprendeu Olha o coral mais bonito do Brasil Já sabe Lady Gaga Você pode pegar Todo mundo aqui Juntos e Xelonal Lady Gaga acabou em ouro fino também Juntos e Xelonal Você canta aqui Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino Agora, em homenagem Ao Wellington O grande Wellington do Ceará Eu tenho que lembrar que O Sidney Magal O seu pai Não é verdade É fake news É a maior fake news Que o Brasil caiu Eu acreditei muito tempo Mas o Sidney Magal Não dá pra fazer com o menino da porteira Dá pra fazer com o El-Chan Imagina Sidney Magal Com o El-Chan Fica assim Tal que Nasci torto Nunca Se direita A menina Que é quebra E vai embora Entendeu? Olha aí Sidney Magal Só dá com o El-Chan Mas o menino da porteira Cabe com tudo O Lulu Santos Se o Lulu Santos Esquecer a letra da própria música Ele pode Completar com o menino da porteira Canta aqui Toda vez que eu viajava Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fio De longe eu avistava A figura do bebê Fica lindo Tá em tudo Cabe em tudo O rei Roberto Carlos Até o Robertão Até o Robertão E é várias, tá? Do Roberto Poderia cantar aqui Toda vez que eu viajava Viajava Pela estrada de ouro fio Mas o Roberto O Roberto tem músicas Que ele é obrigado a cantar A vida toda Há 40 anos Porque são sucessos imprescindíveis Em cada show Tem que cantar E é aí pra não enjoar Da própria música Ele atrasa, ele adianta Ele te deixa no vácuo Você não consegue cantar junto com ele Tenta cantar junto com vocês Se ele cantasse Menina da porteira Era assim, ó Toda vez que eu viajava Pela estrada De ouro fino Ele avacalha Cabe tudo Cabe Legião Urbana Cabe Legião Urbana Legião? Legião É, por exemplo Faroeste Caboclo Você canta 17 vezes A letra de Menina da porteira Pronto, acabou Não precisa aprender Aquela letra toda, entendeu? Você mora aqui Toda vez que eu viajava Na estrada de ouro fino De longe Eu avistava A figura de um menino Corria Abre a porteira Cozinha me pedindo Toca e perra de seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada Passava a poeira Baixinha Que eu viajava Sem voar Tô ligado O boiadeiro Está lhe acompanhando Pra que ele se toma A fara Que eu viajava Que eu viajava Tocando Esse é o Marcos Vini Desculpa, Valsão É porque é o seguinte Eu só precisava lembrar A galera aí Que coube tudo, né? Coube Legião Coube Nirvana Coube Guns N' Roses Coube Bon Jovi Coube Roberto Carlos Cabe Anitta Mas eu não vou fazer Anitta, eu não vou Pode fazer? Eu tava doido pra fazer mesmo Anitta da porteira Valsão, só essa aqui Pra finalizar É, Anitta da porteira Fica aqui Toda vez que eu viajava Pra estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Corria pra porteira Que brunzinha me pedindo Pra ferramar de seu moço Pra eu ficar ouvindo Valeu, galera Obrigado, beijo Marcos Vini Sua criatividade absurda Trazendo a música Como mote pra humor E de grande qualidade Olha aí Nova Lima Dia 3 de junho Agora Dia 4 Contagem Tudo Minas Gerais Divinópolis Dia 6 11 Betim E agora Especialmente pra Cintia O Pedro O Buquerque O Juan Fontana O Guilherme Perri O Alexandre Forini Galera do Altranvia A Elis A Elis do Acellini Quem vem aí Dona Anne Lotherman Mais um cearense Pra fechar essa noite De humor Falso Ele que tem 19 anos De carreira Vem aqui Fazer uma análise Bem interessante É o Jardeson Cavalcante Pereira Nascimento Nosso querido Titela Finalista do show do Tom Premiado no Multishow Toda quinta-feira No Autoral Bar de Fortaleza Dia 3 de junho Pacajus Ceará Dia 7 Belém do Pará 17 e 18 de junho Guaramiranga Também no Ceará Olha logo Agora a patroa Vou meter uma roupa De frente aí É final Titela chegando aqui O Titela cansou Dessa coisa De ficar falando dos outros De ficar alugando O Tirulipa Porque ele aí Assinou o contrato agora Com uma rede de televisão Ele é crítico de música Então ele agora Vem aqui Pra fazer crítica de música Pra mudar o nível Da música No Brasil E que está No mundo inteiro Você tem muita experiência Na música? Demais Você já foi músico? Nunca toquei nada Quem você ouvia Quando era criança? Ah, eu gosto muito Roberto Carlos Roupa Nova Eu curto muita música boa Assim agora E se canta também? Eu desafino falando Então onde está o teu segredo Como crítico musical Professor? Faustão Na verdade é porque Eu comecei a observar O seguinte Foi preciso uma pandemia Pra fazer a gente observar O que de fato é importante Na nossa vida Um abraço Uma perda de mão Um entretenimento A musga Entendeu? Tudo isso porque Os boletos chegaram Também A Ana Kelly falou Vamos pagar as contas Zé Henrique E o João Guilherme Estão gastando Faustão Lá em casa A situação está tão ruim Se eu chamar minha mulher De meu bem O banco toma Está vendo? Então Vamos ajudar Um novo crítico De música Titela Manda ver Eu observei Faustão Que tem uma música Nesse país Se ela tocar Em qualquer canto Do país Se você tiver Num velório Num banco Numa lotérica Onde você tiver O seu corpo sozinho Ele se manifesta Sozinho Porque é uma música Que toma de conta da gente Mesmo quem não sabe dançar? Mesmo sem saber dançar Eu passei por isso Numa lotérica ontem Eu entrei E comecei a tocar música Ó o corpo Ó o corpo Ó o corpo Ó o corpo Pare Arboleta Eu estou na lotérica Pare com isso Ó o negócio maluco A gente começa A observar as coisas Aí eu comecei a observar Eu observando as coisas O mundo E eu fiz uma observação Que esse país Ele está ficando doido Agora o que está deixando O povo doido Eu vou dizer agora Telefone A todo mundo Ninguém fala mais com ninguém Eu mesmo lá em casa Eu estou para ficar doido O meu menino mais novo Eu passo para ir para a cozinha Ele manda uma mensagem No WhatsApp Vai para onde? Eu digo Criatura do céu Eu estou indo na cozinha Tomar um copo d'água Ele traga um para mim Olha É bem isso mesmo Se levanta e vem tomar Porque se eu for Eu dou na porrada Quando você vem Me dar porrada Traga água É Está desse jeito Quem fala mais com ninguém Eu não sei se você lembra Se o Brasil lembra Todo mundo vai lembrar Tivemos um apagão Nas redes sociais Há um tempo atrás Parou tudo WhatsApp Parou tudo Parou tudo Eram as pessoas Se encontrando dentro de casa Eu fico chegando em casa Meu filho mais velho Quem é o senhor? Eu digo Como é menino? Eu não sou teu pai? Mora aqui? Olha Está no grupo? Vai para lá É muito louco O negócio está louco O telefone O telefone está deixando O povo doido Mas tem um lado bom Que bom é? Se não existisse o telefone Aquele cantor Que eu amo muito de paixão O Léo Magalhães Ele não existiria Por quê? Não tem uma música dele Que não tenha telefone Eu provo É mesmo? Se você acabar com o telefone Ele some Aí eu separei 148 músicas Mas como a gente está Com o tempo de acorrida Eu não vou mostrar tudo Eu vou mostrar só um e cinco Olha aí Toda música em telefone Olha a primeira Está chamando o vai Atende Por favor Está chamando o vai Esse aí está ligando para alguém E a pessoa não quer atender Alguém que ele está defendendo Ele não quer atender É Ou a segunda E a pessoa manda aí Digitei seu número Do telefone Mas o dedo trava Na tecla verde Aí já é ele Que não quer ligar para a pessoa Porque ele digita o número Mas na hora de digitar Ele não vou digitar Não vou não Trava na tela verde Está com medo Está com medo Olha aí Terceira Alô 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 Fala comigo Aí ele já está desesperado Pedindo para o povo Ligar para ele Me ligue Eu quero falar com alguém Eu estou sozinho Trancado aqui É solidão Solidão Acha que acabou? Tem mais ainda Oxi Olha aí E aí Começa chamando É do além E essa Olha a letra Atende aí Que eu não estou conseguindo dormir Problema seu Claro Deixa a pessoa dormir Acabou? Tem mais Olha aí Enxerga a abana no pescoço Enxerga estralou agora Olha a outra Aí claramente É um relacionamento Que ele não queria entrar Porque ele está num bar Bebi todas Para poder ligar Aí a coragem Acontece A coragem na manguaça Entendeu? Olha lá E tem uma Faustão Que retrata muito bem O casamento Assim como o meu Que já passou de 15 anos É essa E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Gritando de amor É assim o casamento Depois de 15 anos Você passa pra mulher Oi ela Oi Aí pronto É desse jeito As histórias do crítico musical Titela aqui É garoto Obrigado Grande Titela Agora eu vou falar sério Eu quero dizer Olhando pra eles Que estão lá atrás Assistindo aí Vocês Vocês estão aí atrás Dando esse noise Aqui também Ele está falando só ali Pra câmera Do Clodovil Da verdade Não Espera aí Pra você que está aí Atrás Estou dizendo Você que está aí Os meninos que estão assistindo Estão tudo lá Vendo agora nós Estão tudo lá Gente independente Eu estou falando sério Independente de quem O perdedor Só é um ganhador Tudo bem São cinco que vão perder Vão ficar triste? Não pode ficar triste Vocês arrebentaram Foi uma das melhores finais Que eu já vi na minha vida E eu vou dizer pra vocês aqui Eu perdi Na final Do concurso Do Faustão Eu perdi Fiquei em segundo colocado Eu não ganhei Não venci O Fausto depois reconheceu O meu trabalho Eu trabalhei três anos Com ele depois E hoje eu estou aqui Julgando vocês Eu perdi Só pra dizer Que pra você aí Que perder Não se preocupe Você é muito bom Você que perder Hoje aqui Saia dizendo assim Eu fiz uma apresentação Do caramba É o bom Olha aí meu Tá vendo? O homem falou Com gente grande mesmo Então a partir de agora É hora de decisão Você tem seu voto Jaque? Não Eu sou imparcial Não tem como votar E não queria estar na pele de vocês Essa é uma tilápia na decisão Tem que ser A partir de agora É a decisão Vamos chamar todo mundo então Chega aí Matheus Cidrão Índio Bem Com a personagem Marlene Rubens Ramalho Délio McNamara Marcos Vinelli E o grande Titela Imagine a ansiedade de todos Todos profissionais com bastante Ou pelo menos razoável experiência Todos eu tenho anunciado aqui Com o maior prazer Os shows Os espetáculos E é claro que vai triplicar agora Até pela realidade do Brasil E a necessidade de humor E o que a gente precisa É de gente que traga criatividade Cada um dentro do seu estilo Cada um do seu jeito Mas fazer rir um país Tão Com tanto problema Quanto a gente tem E o humor é que Dá relaxada Para você conseguir sobreviver Para começar Tiro Lipa Eu te amo também Faustão Eu também te amo Ó Eu não votei nesse cara Em nenhuma das competições Eu conheço três aqui Sou amigo dos três E eu falei pra eles Eles em telefone Eles conversaram comigo Eu falei Cara, vocês têm que ser muito bons Porque os caras são muito bons lá E eu tô falando sério Do meu coração Eu falei Vocês vão ter que me fazer rir Porque na final Vai ser no todo É aquilo que eu falei E o que eu vi Todo mundo rindo aqui Geral Vocês que não deixam mentir Seus filhos de umas réguas Vocês riram que só também Os câmbio e os meninos Cabo mesmo Riram muito O Délio Macanamara Pra mim hoje Foi o cara da noite Primeiro voto Délio Macanamara Foi o cara da noite Letícia da Atena Olha só Como eu falei Todo mundo mandou muito bem aqui Gostaria de falar pra você Marcos Que eu achei brilhante Você conseguir Com uma frase Fazer tanta coisa Eu gosto de ideias simples E brilhantes Assim como a sua Mas O meu voto Vai pro Macanamara Que foi a pessoa Que mais me fez rir E eu acho que a gente Tem que ser justo Délio Macanamara Wellington Ceará Outro craque Do Moro do Brasil Olha só Que responsabilidade Tá na final Porque eu peguei o bonde Andando né Vocês estão aqui Desde o começo Você também né Letícia Eu não A Bia Filha A brincadeira Bia Filha Letícia Uma barbaridade Tá vendo Olha Deixa eu falar normal É o seguinte gente Atenão O que faz você rir Não me deixa nervosa Desgraça Todo dia você já tem Olha É uma coisa importante Porque Saio de casa Cedo né E já começo A falar as notícias No Brasil Então eu tento Não chegar em casa Contagiado com isso Chego em casa Eu tenho que curtir Relaxar Um pouco Assisto stand up No streaming Assisto muito O seu programa Inclusive você me fez Openagem Aqui do programa Adorei Nós somos amigos Do tempo do rádio Além Não é meu Que bocudado Mas bora falar sério Agora porque o pessoal Acha que fazer humor É sempre engraçado E não é gente Humor também é sério Digo porque A gente fica Quebrando a cabeça Para criar piada Para ensaiar Às vezes Um milésimo de segundo Tira o time De uma piada Que iria funcionar Se a gente não tivesse Vai estragar Dois palitos É muito rápido Uma adicção Ou colocar o microfone Tem gente que para Em qualquer lugar Menos na boca No meu começo De carreira Eu sou exemplo disso O microfone parava No nariz Parava Mas não parava Nervosismo E é legal O Wellington Ter essa sinceridade Absurda Porque passa Para as novas gerações Essas dicas Que tem mesmo Todo mundo Quando começa Comete isso Hoje Hoje Olhando aqui Para cada um Você cara Incrível você Matheus Cidrão Incrível Não te conhecia Conheci Aqui no Fausto Vamos ver alguns vídeos Seu Incrível Você também O cabelo doce Ouveu Santos Que coisa Vai no jace Você também Índio Bem Fez a Marlene Texto Incrível Eu não vi você O ator Eu vi uma pessoa Uma fofoqueira Uma senhorinha Parabéns pelo trabalho De ator Bem colocado Você eu não conhecia Não cheguei a ver teu vídeo Estou vendo pela primeira vez Rubens Ramalho Incrível ator Completo Expressão corporal Amisancene Sapateado Talentoso Demais Fez arrepiar Titela Já te conheço Você nasceu com tudo Talento Humor Só não nasceu com o pescoço Mas isso Dá um jeito É só pular de bang jump Mas amarra aqui o elástico No pescoço Que ele aumenta Você é um cara talentoso Te conheço há muito tempo Você é engraçado Naturalmente No visual No que fala Parabéns pelo seu talento Quero ver mais você ainda Mais apresentações Quero um dia Assistir seu show Está aí de todos aqui Agora a galera mora longe Parabéns Marcos Vinili Genialidades Cara Conheci o seu trabalho Na entrevista No Pânico E eu achei você incrível Genial Genial Porque eu brinco de tocar viola Eu não toco mais nada Eu toco até bem O que me atrapalha São as cordas Mas você Cara Você fez uma coisa Que é muito difícil Que é cantar Uma letra Uma música Mas como é que você tira A melodia da música original E coloca em várias melodias Isso é uma coisa Incrível Eu não sei como é que você faz isso Tem um talento único É teu Além disso É engraçado É humorista Agora Délio Maquinamara Já conheci o seu trabalho Não sabia Que você era cearense Soube há poucos dias Quando vi um vídeo seu Na internet Olha só Mas pela cabeça Também não dá para Pelo amor de Deus A cabeça e o cabelo Pelo amor de Deus Disfarçou É uma caixa d'água É uma caixa d'água Mas vou falar uma coisa Délio Maquinamara Além de ter talento Muito engraçado Você veio num dia Iluminado Porque todos nós aqui Compramos A tua apresentação Eu olhei Pode ver que em alguns momentos Eu olhava para a plateia Também a mesma coisa Câmera A galera do camarote Aqui não tem E eu fiquei encantado Olhei para o Faustão também Vi Você contagiou Então hoje Hoje O meu voto A melhor apresentação Hoje Foi sua Parabéns Que por coincidência Nós somos conterrâneos O Wellington Tomaram conta dele Mas você Foi demais Cara Eu estou me sentindo assim Eu fico Quando tem gente nova Eu fico me sentindo Sabe aquela tia velha Que fica Tudo meu sobrinho Sou praticamente Tia de todos E eu já me antecipei Eu não sei se vocês viram lá dentro Mas eu já falei O que eu acho De cada um Do que aconteceu Com cada um Indubitavelmente O melhor texto De hoje Foi do Máquina Mara Sem dúvida O Ramalho também Fez um texto Maravilhoso Agora Eu tenho uma coisa Eu sou muito atriz Sabe Eu sou murista Mas eu sou atriz Então teve um cara Hoje Que para mim Ele olhou pouco Para o chão Ele Ele atravessou a câmera Ele fez uma coisa aqui Que foi o Matheus Cidrão Eu fico com o Matheus Cidrão Aí a homenagem Então da Fafia Ao Matheus Cidrão E portanto Voto agora Da galera Né Dani É isso Vamos ver o voto Da galera agora Quem foi O preferido Do nosso auditório Olha aí Galera com a Carol Amaral A Dai De Paula Voto da galera Télio Maquinamara Télio Maquinamara Portanto é o vencedor Manu Comprona Entregando o troféu E vai receber o prêmio De 50 mil reais Télio Maquinamara Agradecendo ao Matheus Cidrão Ao Índio Bem Rubens Ramalho Marcos Vini De Tela Que todos Foram Bem Analisados Pelo júri Dignificaram A profissão De fazer A arte De fazer rir Todos eles Agradecendo Meu queridíssimo Wellington Cearapa Pisciqueira Letícia Tatena Tirulipa Télio Maquinamara O primeiro campeão Do Mochila do Rijo Aqui Obrigado Titella Rubens Todo mundo Agradecendo A sua audiência E a sua paciência Fique bem Amanhã Jaque Amanhã é dia De busão Do Faustão E direto Com o doutor Com o doutor Sidney Klajner Tirando as dúvidas Ali Do aparelho digestivo Gastrite Apendicite Vem com a gente Já já Tem Masterchef Gente Com a Ana Paula Padrão Se liga Já já vai começar Maravilha Obrigado galera A galera Que representou O Brasil Bogidas Cruzes Mauá Cidade Tiradentes Itupeva São Bernardo Do Campo Agradecendo A sua audiência E a sua paciência Tem também O Jornal da Noite Com Felipe Vieira O pai da Thaís E a gloriosa Cíntia Martins Da Libolet Faustão da Panty Alegria no Brasil Faustão da Panty Alegria no Brasil Alegria no Brasil Alegria no Brasil Alegria no Brasil Alegria no Brasil